Minha boca com a mão na minha nuca, essa bebê provoca a cutadeira do que sabe mesmo que o céu vai, que eu tô gostando de fim, é da Limpéria e faz, não para, não vem. Atenção, valinhos! Estamos chegando com uma super novidade! O Império Pastelão trazendo o sabor especial de Santo André, São Paulo! Estamos localizados na Rua das Vitórias Régeas, número 357, Jardim das Vitórias Régeas, próximo ao Parque CLT, proporcionando para você, família e amigos, um ambiente descontraído, com uma bela vista e muita música! Temos pastéis recheados, porções e aquela cerveja bem gelada! Venha, traga sua família e amigos para nos prestigiar! Nossa inauguração será sábado, dia 25 de março, a partir das 11 horas! Siga-nos no Instagram, arroba pastelãovalinhos e nos adicione no WhatsApp, 19, 9, 81, 69, 84, 43! Império Pastelão, o lugar ideal para a sua fome! Atenção, valinhos! Estamos chegando com uma super novidade! O Império Pastelão, trazendo o sabor especial de Santo André, São Paulo! Estamos localizados na Rua das Vitórias Régeas, número 357, Jardim das Vitórias Régeas, próximo ao Parque CLT, proporcionando para você, família e amigos, um ambiente descontraído, com uma bela vista e muita música! Temos pastéis recheados, porções e aquela cerveja bem gelada! Venha, traga sua família e amigos para nos prestigiar! Nossa inauguração será sábado, dia 25 de março, a partir das 11 horas! Siga-nos no Instagram, arroba pastelãovalinhos e nos adicione no WhatsApp, 19, 9, 81, 69, 84, 43! Império Pastelão, o lugar ideal para a sua fome!